Tudo bem? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar para vocês sobre hematoma anal. Antigamente era muito chamado e muitos médicos, ainda especialistas, chamam de trombo hemorroidário ou trombose hemorroidária. Eu admito para vocês que eu não gosto deste nome e logo eu vou explicar o porquê. Porque confunde muito com a doença hemorroidária. E na verdade o hematoma anal é uma complicação dos vasos hemorroidários. Existem vasos hemorroidários internos que ficam dentro do reto e existem vasos hemorroidários externos que ficam do lado do reto. E o hematoma anal é uma complicação de um desses vasos. Está ali que 90%, 95% dos hematomas anais são externos e apenas 5 a 10% dos hematomas anais, que logo nós vamos explicar o que é, são internos. Em resumo, qual é a queixa que o paciente chega para mim no consultório que eu já imagino que deve ser um hematoma anal? Doutor, eu estou com uma bolinha no ânus. Mas doutor, não é bem no ânus, é do ladinho do ânus. E a imensa maioria dos hematomas anais, eu já adianto, que é na margem, na lateral do ânus. Doutor, eu estou com um caroço no ânus. Doutor, me saiu a hemorroida para fora. Que é um termo comum que o pessoal usa. Ou estou com ânus inchado. Está duro que nem como se fosse um grão de feijão. Muito bem. O que é o hematoma anal? Que eu vou dar uma estatística para vocês, que vocês talvez vão se assustar um pouquinho. Estima-se que até 70% dos homens e mulheres já teve hematoma anal ou ainda terá um hematoma anal. Vocês conseguem notar o que é essa estatística? Ou seja, quase todo mundo terá ou já teve um hematoma anal. Talvez eu esteja agora falando e você está imaginando. Puxa, eu tive mesmo uma bolinha durinha no ânus que durou 3, 4 dias depois e desapareceu. Ou outros, eu devo pensar, esse carocinho eu tive que ir no médico para cortar, para tirar esse coágulozinho de dentro ali. O que é o hematoma anal? Hematoma anal é quando um vaso da região do ânus e do reto rompe. Só que geralmente ele rompe para dentro da musculatura da margem anal. Então fica inchado em um carocinho. E eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes assim, imagine como se fosse um sanduíche. A pele fica esticada, no meio fica o coágulo ou o hematoma e na profundidade fica a veinha que rompeu. E essa veinha rompida fica pressionando esse hematoma contra a pele, para ver se rompe a pele. E por isso que causa dor. É uma dor contínua, uma dor latejante. Em alguns casos a dor é uma dor leve, em outros casos é uma dor bem forte, bem intensa. As pessoas chegam no consultório geralmente não conseguindo sentar. E na metade dos casos esse hematoma anal, geralmente ele desaparece dentro de 3 a 7 dias sem se fazer nada. Só que na outra metade, os 50% do paciente terá que vir em consultório. Para nós fazermos a drenagem do hematoma anal, que nada mais é do que você fazer uma anestesia no local. Não precisa levar para o consultório, eu resolvo tudo no consultório, isso aqui é uma anestesia local. Abre-se com cautério a pelezinha, extrai o hematoma que está lá dentro e cauteriza-se o vazinho que rompeu. E está resolvido o problema. Dá para resolver um hematoma anal entre 5 a 15 minutos, dependendo do tipo de hematoma. Se o hematoma aconteceu dentro, que é o hematoma anal interno, esse também dá para resolver em consultório um pouquinho diferente. Esse refere-se a uma dor dentro do reto, que a gente só consegue detectar fazendo o toque e a anuscopia, que é uma pequena camerazinha que a gente introduz no consultório mesmo, um exame de menos de 1 minuto. E você consegue detectar. Também tem que fazer uma incisão para poder drenar aquele coágulo que está ali dentro. Por que dói? Porque está o coágulo pressionando a pele para poder romper. Tanto que depois que rompe e sangra, a pessoa desaliviou a minha dor. Só que eu sempre sugiro, não espere romper para procurar o especialista. Porque às vezes quando rompe, dá um sangramento de pequeno a médio porte, às vezes assusta. E às vezes a gente tem que resolver também em hospital, em vez de resolver uma coisa que é tão simples de resolver em consultório. Mas assim, a parte mais importante deste vídeo é o que eu vou falar agora. Ematomas anais nós podemos ter vários ao longo da vida. Porque nós temos vários vasos hemorroidários. Tanto na região interna, como na região externa do ânus. Por que todo mundo chama tudo de hemorroid? Porque o nome dos vasos são vasos hemorroidários. Só que nem tudo que tem no ânus e no reto são hemorroidas. Como eu sempre estou frisando isso para vocês. Então o que você tem que fazer para prevenir outros hematomas anais? E o que você tem que cuidar na alimentação? E você que está com um hematoma anal, que está com um carocinho, que está com uma bolinha no ânus. E até chegar no especialista ou para tentar resolver, antes de chegar no especialista, o que você pode fazer? Vamos lá. Você está com um carocinho doído no ânus. Até chegar no especialista, que eu não sugiro você postergar essa consulta, faça os famosos banhos de assento. Tem um vídeo que eu falo especificamente sobre banhos de assento. Para fazer três vezes ao dia. Com água quente, não é água fervendo. Nem água morna, água quentinha. Sentado, tem que ficar o anozinho em imersão por 15 minutos por turno. Mas eu sugiro você assistir o vídeo, tem aqui no YouTube, o vídeo sobre banhos de assento. Eu sempre digo que banho de assento a gente tem que aprender a fazer, porque em algum momento na vida você vai precisar dos banhos de assento. Correto? Então, se você está com essa entidade, com esse carocinho ali, comece a fazer banho de assento. Vamos lá. O que você tem que fazer para evitar ter outros hematomas anais, que também, essas coisas que eu vou falar, são as causas principais que geram o hematoma anal. Vamos lá. Primeiro, cuidado com fezes duras. Cocô duro é um dos principais motivos de passar ali no ânus e fazer romper um vazinho. E causar o hematoma anal. Então, cuidado com fezes duras. Número dois, não forçar para expelir as fezes nunca. Isso é o que refere-se em fezes duras. E a segunda coisa, aquelas pessoas que têm aquele hábito, eu vou sair de casa, eu tenho que defecar, então vai para o banho e fica se espremendo para defecar, mesmo sem estar com vontade. É uma das grandes causas de hematoma anal. Terceiro, não esfregue o ânus com papel higiênico, depois que defeca, nem com toalha depois que você sai do banho. Tem um vídeo que eu falo aqui sobre higiene anal, coloco ao modo correto, eu sugiro quem poder, quem não assistiu, assista que é muito importante. Isso é para todo mundo. Como é que você faz o higiene correto do ânus. Então, não esfregar ânus. Outra coisa, cuidado com excessos de peso e agachamento. Pessoas que têm uma predisposição para ter esses inchaços no ânus, cuidado com muito peso em academia, cuidado com agachamentos, principalmente mulheres que fazem agachamentos. O que mais? Quando você for defecar, fique o mínimo de tempo possível sentado no banho de assento. Perdão, no vaso sanitário. Tem pessoas que sentam no vaso e pegam o celular para mexer, ficam ali 10, 15, 20 minutos. Ou aquele hábito antigo de ler jornal, ler uma revista. O pessoal defeca e sai o quanto antes do vaso sanitário. Fica pressionando os vasos do reto do ânus contra a gravidade e isso aí facilita ter rompimento de algum hematoma anal. Outra coisa, cuidado com moto, bicicleta e cavalo. Não é proibido andar, mas cuidado com andar com, por exemplo, se for cavalo, aqui no Rio Grande do Sul o pessoal anda muito, bastante pelego, se for moto, não andar longos trajetos e se for bicicleta, ter um banco bem estofado. E por último, cuidado, antes de falar de alimentação, não permaneça muito tempo sentado. Eu vou dar um conselho de vida para vocês. Isso aqui é um conselho que poucos médicos dão e é um segredinho de vida para vocês. Sempre que você estiver sentado e bater uma hora e meia, duas horas sentado, ou numa viagem de carro, ou de ônibus, ou de avião, ou estar em casa vendo um filme, ou trabalhando e bater uma hora e meia, duas horas sentado, você para e cinco minutinhos você fica de pé. Pensa uma coisa comigo, enquanto nós estamos sentados, o ânus está espremido contra alguma superfície. Eu sempre digo assim, por mais confortável que seja o banco, a poltrona que você está sentado, o ânus está espremido, os vasos estão espremidos. Só por você levantar cinco minutinhos, vai ter uma circulação dos vasos externos da região do ânus que vai evitar que você tenha hematoma muito seguido. E para finalizar, cuidados alimentares. O que você tem que cuidar para evitar que tenha fezes ácidas e às vezes a pessoa tem todos esses cuidados que eu citei agora. Mas o problema é na alimentação. São alimentos que deixam fezes ácidas, eu já citei em um outro vídeo quais são, mas eu vou dizer novamente aqui. E só pela acidez das fezes pode passar e fazer romper um hematoma, um vasinho. Vamos lá? Pimenta e pimentão em grande quantidade. Tenta diminuir o máximo possível quem tem predisposição para isso. Bebida de álcool, incluindo cerveja, vinho, cachaça. Cuidado com extrato de tomate e esses molhos vermelhos. Isso aí, com o uso contínuo, vai acumulando e vai deixando as fezes ácidas. Cuidado com pipoca e amendoim e chocolate. Uma vez por semana, libera-se isso aí. Pipoca, amendoim e chocolate. Cuide mais do que isso, que isso aí favorece as fezes ácidas. Salame, linguiça, salsichão, salsicha. Cuida para não ser muito frequente. Qual é a frequência que eu posso usar isso aí, doutor? As duas, no máximo três vezes no mês. Cuida mais do que isso. Tem pessoas que têm um hábito aqui no Rio Grande do Sul. Eu todos os dias com uma rodelinha de salame. Ou eu faço salsichão toda semana. Cuida para não ser muito frequente. Isso aí deixa fezes ácidas. E pelas fezes ácidas pode passar e romper um vasinho. E para finalizar, cuidado com temperos prontos, tipo arisco, tipo sazon. Tem muitos outros textos, nomes aí, que esses temperos vão acumulando no fezes ácidas. E para surpresa de muitos, cuidado com o alho. Cebola não causa fezes ácidas. Cebola pode até dar acidez no estômago, mas não causa fezes ácidas. E o alho causa fezes ácidas. Eu escuto, acho que umas dez vezes por dia. Mas doutor, o alho não é bom para a saúde? Eu digo, para muita coisa é. Porém, para a parte do reto do ânus não é muito interessante você usar demais, porque dá resíduo ácido. Então cuidado com isso. Aqui estão todas as dicas para você evitar de ter o hematoma anal. E quem teve para evitar ter outros hematomas ao longo da sua vida. Eu agradeço essa excelente assistência do planeta intestino. Os compartilhamentos, que isso aqui nós ajudamos a transmitir informações sérias e especializadas. E quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Acione também ali o sininho, que é para cada vez que tiver vídeo novos, você vai receber em primeira mão. E até o próximo vídeo.